Tem 19, processo 48.500.000.051.2012.79. Recurso administrativo em ter posse de empresa transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. em face do alto de infração nº 104 de 2012, lavrado pela S.F.E., que trata da fiscalização do cumprimento das disposições regulamentares contidas nos artigos 32 e 33 da resolução normativa 270 de 2007 relativas ao nível de qualidade dos serviços de energia elétrica e a não prestação do serviço público de transmissão, respectivamente, no ciclo 2010-2011. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Mediante o alto de infração nº 104 de 2012, que foi lavrado em 26 de junho, a S.F.E. aplicou a transmissora Aliança de Energia Elétrica, TAESA, multa no valor de R$ 188.144,41. A penalidade, Srs. Diretores, foi aplicada em razão da constatação de infrações cometidas no ciclo 2010-2011 relativas ao nível de qualidade do serviço, ou seja, o número de outros desligamentos da função de transmissão ultrapassou o correspondente padrão de frequência de outros desligamentos, conforme estabelecido na tabela 1 do anexo da resolução normativa 270 de 2007, e pelo fato da não prestação do serviço público de transmissão, ou seja, os limites de indisponibilidades foram ultrapassados e a função transmissão continuou indisponível ou com restrição operativa temporária em período subsequente. A tabela 1 apresenta o resumo das penalidades aplicadas pelo alto de infração, então, pela não conformidade 1, valor de multa de R$ 36.240,00, e pela não conformidade 2, valor de multa de R$ 151.000,00, aproximadamente. Inconformada, a Taesa protocolou recurso administrativo contra o alto de infração, o qual não foi conhecido pela Superintendência de Fiscalização e Juízo de Reconsideração, haja vista sua intempestividade. Em 27 de agosto de 2012, foi sorteado como relator do processo, e instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da ANEL, por meio do parecer 503, realizou a análise jurídica do processo, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 503, de 2012, opinando pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade, e por não se vislumbrar qualquer ilegalidade no processo, opina-se ainda pela manutenção do alto de infração lavrado pela SFE. Nos termos do artigo 33 da Resolução 63, Srs. Diretores, que dispõe sobre os procedimentos para regular a imposição de penalidades aos agentes setoriais, está lá consignado que o prazo para interposição de recurso será de 10 dias contados do recebimento do AR. Assim, o alto de infração 104 foi recebido pela recorrente em 29 de junho, e, dessa forma, o prazo recursal iniciou em 2 de julho, uma segunda-feira, e terminou em 11 de julho, uma quarta-feira. Ocorre que, conforme informado pela Superintendência de Fiscalização e Juízo de Reconsideração, o fax transmitido pela recorrente no último dia do período recursal, ele não foi considerado, haja vista que a petição original protocolada não correspondia àquela transmitida. Assim, deve-se, portanto, concluir pela intempestividade do recurso apresentado em 13 de julho de 2012. Dessa maneira, não merece conhecimento o recurso administrativo, haja vista sua intempestividade. A Procuradoria-Geral do Anel, no parecer 503, como vem se manifestando em processos análogos, pronunciou-se no sentido de que a diretoria colegiada também não deveria conhecer do recurso interposto fora do prazo. Então, no parágrafo 13, impende destacar, contudo, que, segundo o parágrafo 2º do artigo 63 da Lei 9784, que trata do processo no âmbito da Administração Pública Federal, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal. No caso dos autos, conforme observado a Procuradoria no Pari C 503, não foi identificada ilegalidade na condução da instrução. Destaca-se ainda que a recorrente, no caso a Taesa, em seu instrumento de defesa, não negou as infrações identificadas e não apontou qualquer ilegalidade no autodifração. Na sua peça de defesa, a Taesa optou por apresentar sugestões de aprimoramento ao regulamento. Assim, comprovada a infração, a aplicação da penalidade torna-se obrigatória para a Administração por força do princípio da indisponibilidade do interesse público. A propósito da dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que correspondem respectivamente a 0,0047% e 0,197% do faturamento da empresa, percentual esse muito aquém do máximo de 2% previsto na Resolução 63 por se tratar de uma infração de Grupo 4. Não há, portanto, qualquer indício de ilegalidade e, mesmo que fosse tempestiva a peça recursal, melhor sorte não assistiria ao agente, considerando a ausência de argumentos que contrapõem a ocorrência da infração. De fato, há uma discussão de tempestividade. Recebi ontem um e-mail da empresa questionando a análise que foi feita a respeito da tempestividade do recurso, mas, senhores diretores, conforme se depende da instrução processual, essa discussão se torna menor, tendo em vista que, no recurso, a empresa não combate, não questiona os argumentos da fiscalização e ela opta por trazer propostas de aprimoramento de nossas resoluções normativas, o que também não seria passível de ser reformada a decisão. Passo a leitura do dispositivo de voto, com apoio nessas fundamentações e, no que consta no processo 48.500.000.51.2012, dígito 79, voto por não conhecer, haja vista a sua intempestividade, do recurso administrativo interposto pela Taesa, mantendo na íntegra a multa aplicada pelo auto de fração número 104, que corresponde ao valor de R$ 188.144,41, a serem recolhidos conforme a legislação vigente ao voto. Ok, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O ditudo decidiu por não conhecer, devido à sua intempestividade, do recurso administrativo interposto pela Taesa, mantendo na íntegra a multa imposta pelo auto de fração 104, 2012, lavrado pela SFE, no valor de R$ 188.144,41. Tem vinte.